Eu ganhei recebidinhos da Shein e nesse vídeo eu vou decorar o meu quarto com o que eu recebi, gente, sério. Eu recebi umas coisas aqui da Shein ou Shein, não sei como vocês preferem falar, eu prefiro Shein. E eu ganhei 5 itens pra eu decorar, inclusive o link deles vai ter na descrição caso vocês queiram comprar. E vocês também tem o meu cupom de desconto que é SGF3599, que vocês podem usar até dia 31 de dezembro. É 31, é isso aí, até o final do ano, gente. Então, deixa eu falar que vamos lá, vamos lá que eu tô muito ansiosa pra ver o que tem aqui. Vamos começar por isso aqui, gente. Isso aqui é o meu sonho de consumo há muitos anos, gente. Eu tô há anos querendo, pensando, eu preciso dessas folhinhas pra pôr no meu quarto. Então eu peguei da Shein lá, gente, recebidinhos, olha isso. Ah! E eu coloquei aqui já no meu espelho porque eu pensei, eu vou colocar antes do vídeo porque isso vai dar um trabalhão, gente. Porque não é apenas um raminho como este que está na minha cabeça. São vários! Então, vou mostrar pra vocês aqui como ficou, sério. Tá muito lindo. Olha pra isso, gente. Meu Deus do céu, ficou muito lindo. Olha, eu coloquei assim. E eu coloquei bem pitivo, gente, porque, assim, veio vários caulhos. Eu não colei nada, eu só taquei ali em cima. Eu tô me sentindo na própria floresta. Eu tô com uma blusa, se não me deixei, hein, que já tá na vibe, assim, uma vibe... Uma vibe? Uma vibe bem fada, não sei, gente. Olha, com um panda na floresta. Nossa, vai ter muita fotinha nesse espelho, gente. E daí, você pode separar vários desses saminhos e colocar onde quiser. Mas eu preferi colocar tudo aqui porque... Eu acho que ficou legal, gente. Menina, eu tava achando muita informação, mas agora eu amei. E aí, vocês gostaram? Vamos lá ver o que é o próximo item da nossa lista de recebidos. Gente, o próximo item aqui é esse organizador aqui, que eu vou organizar algumas coisas que eu tenho aqui, como, por exemplo, maquiagem e perfume. Então, eu deixei pra decorar aqui no vídeo. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse meu negócio de tirar maquiagem. Eu já deixei meio aqui separados o que eu ia colocar, gente, pra ser mais rápido. E olha, blusinho que eu deixei aqui. Ai, tá ficando bem como eu queria pegar. Vai, cabe. Vai, cabe. Coube, gente. Quase que não coube, mas coube. Bom, ele também tem essas gavetinhas aqui. Então, eu acho que eu vou guardar essas mini maquiagens que eu tenho aqui. Gente, eu não sei se tá mostrando, mas é isso aí. E aqui essa outra que eu nem abri por acaso. Enfim, vamos lá. Nessa outra de cima, eu acho que eu vou colocar... Gente, eu não sei bem o que eu coloco. Eu não sei se eu coloco meus batons, porque eu tenho muito. É batons que falam? Eu não sei, porque eu tenho vários. Então, eu tô pensando de guardar aqui. Ou não sei se eu coloco aqui, mas aqui vai ser estranho. Então, eu acho que eu vou guardar alguns nessa gavetinha aqui, ó. Eu também tenho esse gel aqui. Isso aqui não vai caber aqui. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui em cima mesmo. Esse gel de mão eu vou deixar aqui também. Ai, gente, vai ficar muito lindinho. Esse ETzinho aqui, gente, que eu tenho, eu vou deixar aqui em cima também, que é o meu ET de elásticos. Bom, agora vamos para os perfumes. Tô divulgando aqui uma marca sem querer, mas tudo bem. Gente, os perfumes eu vou tirar eles da caixinha. E vou colocar eles aqui, ó. Porque eu acho que fica bem bonitinho. Aqui. Gente, o resultado ficou assim, olha. Eu achei que ficou muito bonitinho. E agora tá mais organizado também, olha. Aqui ficou a gavetinha dos batons. Batões, batons, sei lá. Aqui está, gente. Vamos lá para o próximo item que eu recebi aqui da Shen. E o próximo item, gente, é esse carinha aqui que eu ainda não testei. Eu tô super ansiosa. Que ele é meio que um projetor de pôr do sol. Eu acho que vocês já devem ter visto por aí. E, meu Deus, isso aqui, gente. Ah, é o meu sonho de consumo porque eu amo pôr do sol. Então, vamos testar aqui. Eu já tô do lado da tomada, gente. Meu Deus, gente. Olha isso! Gente, é um pôr do sol. Pera, aqui tá forçado. Pera, pera, eu tenho uma ideia. Eu vou colocar ali na minha cortina. Gente, nossa. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô no pôr do sol. Olha que lindo pra bater foto. Gente do céu. Olha isso, que lindo. Olha, fica até a minha sombra lá atrás. Ó. Gente, que chique. Meu Deus, eu amei. Meu Deus, eu amei, gente. Meu Deus, socorro. Eu tô em choque porque eu realmente amei. Então, vamos lá para o nosso próximo item. Esse aqui tá super aprovado. Gente, o próximo item, ele é meio que uma luminária. Luminária. Gente, hoje eu não tô sabendo o nome das coisas. Que, olha, ele brilha aqui quando você liga na tomada. E eu vou confessar que eu já testei porque eu tava muito curiosa. E ele vem com essa caneta aqui que você pode ter a borracha. E também tem a caneta que você pode escrever, gente. Sério, fica muito bonito. Eu vou escrever aqui. Deixa eu ver. Like. Deixa eu ver se vai caber. Meu Deus, pandástico. Vamos ver se cabe. Aqui, gente. Terminei. Meu Deus, pra mim tá o contrário, mas o plano dá um jeito aí pra gente, né, plano? Sim. É um pouco complicado de escrever porque ele é bem liso. Mas é de boa pra apagar. Olha, gente. Vou pegar a borracha aqui e ele fica bem de boa. Eu não vou apagar tudo, né? Porque deu um trabalhinho aqui a minha escrita e eu não quero perder. Mas, olha, eu creio que se passar pano, gente, também é bem de boa. Porque isso aqui, a luz é só embaixo. Então, eu acho que não dá problema nenhum. Sério, é muito legal isso aqui. Daí você vai deixar de decoração no seu quarto. Eu amei, gente. Amei, amei demais. E vamos lá pro nosso último item. O que vocês acham que é? Comenta um panda aí se você assistiu até aqui. E o último item, gente, não menos importante, é isso aqui, gente. Uma almofada de panda, gente. Sério, é um panda. Rei. E olha só que coisa mais linda. É muito macio, gente. Olha isso aqui. E eu coloquei na minha cama, mas às vezes eu mudo pra minha cadeira também. Então, dá pra colocar em qualquer lugar, gente. E é muito, muito fofinho. Sério, esse aqui, eu acho que é o item mais fofo aqui que eu recebi da Shein. Gente, lembrando que vocês podem clicar no link aí da descrição que eu vou deixar bem certinho de cada item. E não se esquece de usar o meu cupom. E olha só, eu sou um panda com outro panda, gente. Olha. É muito bonito. E sério, eu não sei ter qual foi a minha decoração favorita. Mas eu acho que foi as minhas plantinhas ali pra eu ficar no meio do mato. E também a luzinha de pôr do sol, gente. Aliás, eu vou usar muito pra tirar foto. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like padastro de se inscrever aqui no canal. Me sigam no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial, que lá eu vou postar também vários recebidinhos de roupas da Shein. Então, se você quer ver mais essa parte de looks, de moda, é só me seguir lá no meu Instagram que eu posto bastante, hein, gente. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí